Música Beleza bandão, moçada que se liga aqui na tela do Freeway, aquele abraço Noite de terça-feira, hoje dia 22 de dezembro de 2009 Nós estamos aqui nesse lindo balneário de Pissarras Aqui no Bali Hai, pra trazer a partir agora pra você Mais uma super festa, mas é a festa da TV Brasil Esperança Pra comemorar aí esse ano de 2009 E aqui tem a moçada da TV Brasil Esperança Joinville, Jaraguatsu, também Itajaí Então você tá convidado a partir agora Com as imagens de Fabiano Ramos Pra conferir de perto essa super festa E ao meu lado, não estou sozinho Estou, aliás, muito bem acompanhado Olha só, meu Deus do céu Pamela Joyce Tudo bem, Pamela? Tudo bem É todo seu Tá, muito bem, né? Nesse lugar maravilhoso, né, Fernandinho? Fala sério Essa vista maravilhosa Pessoas maravilhosas, com certeza, aqui nesse lugar, né? Então, assim, vamos conferir um pouquinho do que tá acontecendo nessa festa Hoje aqui no Bally High Você e eu Eu e você, claro Só tem gente importante hoje Só gente importante Olha a resposta, hein, Fernandinho? Se cuidem, olha a resposta Vamos trabalhar um pouquinho? Vamos nessa, então? Vamos nessa? Agora me diz uma coisa Como é que está a vista? Olhando Nelsine Grafista Pode dar uma olhada Beira da praia Tá um vento muito gostoso Maravilhoso O que que tu tá achando aí Desse lindo visual? Olha, esse trabalho Nossa, né? Não posso nem dizer É difícil, né? Muito difícil É muito difícil Muito difícil É difícil isso aqui Nossa, mãe Vamos trabalhar com gosto hoje Vamos nessa, então? Mais uma vez Então tá certo Com as imagens de Fabiano Ramos Você confere a partir de agora Aqui na tela do Proway Vamos nessa? Vamos nessa Continuando, estou aqui com a Lilian Que também faz parte da TVBE Que está aqui presidiando essa linda festa Lilian, conta pra nós Qual a função que você desempenha aqui dentro desse grupo Que é maravilhoso? Então, eu comecei com a estreia No programa da comunidade No Brasil 10 26 de outubro E tô fazendo o merchan da Fisiotrack Fitness Na praia de ginásticas E estamos aí Estamos na festa Pra curtir esse momento maravilhoso Um pré-rebelhão Comemorando com o pessoal da TV Brasil Esperança E muito feliz aqui com a galera toda Que em 2010 tenha muito trabalho Que a TV cresça cada vez mais E todos podemos estar juntos novamente ano que vem Ano de 2010 Como é o ano de 2011 Uma moça linda dessa Tá gostando da festa? Ótima Tá ótima a festa Você é de Joinville mesmo? Sim Me responde 2009 foi um ano bom pra você? Muito bom Muito bom mesmo E o que você espera de 2010? Tudo de melhor pra todo mundo Estou aqui com ele Carlos Bich Que faz parte do programa Gente Atitude Do grupo da TVB Conta pra nós um pouquinho Do teu programa Quais tuas perspectivas Pro 2010 Que tá logo aí Batendo a porta Né Carlos? A gente na verdade Tinha férias Até metade de janeiro E as férias foram suspensas Porque na verdade Há muito trabalho Que a gente nem classifica como trabalho Porque como é um prazer fazer TV Pra nossa equipe Estamos aí firme e forte A todos mais sucesso Hoje e sempre Porque na verdade A gente sabe que um novo ano Na verdade é continuidade desse E depende somente de você Fazer um ano melhor Para o seu bem viver Estou aqui com aquele Que é o dono desse programa maravilhoso Estou aqui com o Vander Luiz Vander, final do ano 2009, né 2010 chegando aí Conta pra nós um pouquinho Das perspectivas do programa Freeway E das perspectivas Olha, primeiramente Quero parabenizar você, né Seja muito bem-vinda Trabalhando ao lado do Fernandinho Do Fabiano Que tá com a gente também Ano 2009 Foi um ano maravilhoso A gente tira assim as coisas boas, né Pra já engatar no ano 2010 As expectativas pra 2010 São as melhores possíveis Eu sempre digo que O ano novo Sempre renovam as esperanças, né E é isso que a gente quer Renovar as esperanças E que seja um ano melhor Um ano de muita paz De muita saúde De grandes realizações De muita coisa boa, né Principalmente que a humanidade Se entenda Que as pessoas se entendam Vamos respeitar a natureza As crianças Enfim Que seja um ano realmente Em 2010 Muito 10 E nada melhor do que comemorar Essa festa aqui Ao lado dos amigos da TVBE No comando do José Carlos Que é uma pessoa maravilhosa Que nos recebeu há 5 anos Com o programa Freeway E nós estamos aqui hoje Confraternizando Esse momento especial Entre a galera de Joinville Itajaí E mais convidados Numa festa maravilhosa E claro Dando realmente Mais uma vez Boas-vindas a você Conosco aí Muito obrigada Vanda Eu agradeço Agora manda Um feliz ano novo O pessoal do Freeway Que está com certeza ali Assistindo você O ano inteiro E vai permanecer O próximo ano com certeza A gente aqui com o Freeway Galera Muita paz Muita saúde Muito respeito Muito amor E as melhores coisas do mundo Para todos vocês Acreditem sempre No potencial de cada um de vocês E que venha 2010 E que 2010 seja Como eu já falei anteriormente Vou repetir Que seja um ano 10 Beijo no coração de todo mundo E com certeza Que Deus esteja presente Em todos os lares Em 2010 E grandes realizações A gente se vê Nas baladas da vida Amém né Palavra dele Feito e dito Vamos continuar com a festa Aí com você Fabrício Agora eu vou bater um papo Aqui com a Franciane Que está dançando O Padre Bel Uma moça muito linda Tudo bem Fran? Tudo Fran, Joinville? Oi É Joinville? Isso Como é que é curtir Uma balada Na beira da praia Muito legal Muito 10 mesmo Festa da TV Brasil Esperança Como é que foi esse ano De 2009 Para você Foi bom? Ai maravilhoso Tomara que 2010 Seja melhor ainda É o que a gente espera Olha, espero que esse 2010 Seja refleto de muita paz Muito sucesso O que teve em 2009 E que 2010 Venha apresentar mais A TV PE Que é um sucesso em Joinville E essa festa também Está aí para ver Como está acontecendo a coisa Em 2010 Venha Venha com mais Música boa Gente bonita Tem na TVB De monte Ó Assim né É o da bom Fernando Fala um pouquinho pra mim O que que tu achando Da festa da TVB A festa está muito boa Excelente lugar Que escolheram para fazer a festa Eu acho que agora Final de ano É só curtir Com os funcionários Com as famílias Dos funcionários Todo mundo integrado Curtindo uma festa bem legal E tanta gente bonita Olha só Alexandra Tudo bem Alexandra Dá um sorriso para a câmera Olha só Você é Joinville? Sim Sou Joinville Como é que é Curtir uma balada Festa da TV Brasil Esperança Na beira da praia Como é que é? Está muito legal Muito divertido mesmo Muita gente bonita Muito legal Música Legal Vandão E ao meu lado Estou aqui com o Emanuel Testoni Ele que é um dos apresentadores Da TV Brasil Esperança Falando muito sobre o esporte O ano inteiro Contente né? Muito contente Primeiro um abração Para o Vandão Esse grande sucesso Fernandinho Há quanto tempo A honra O Fernandinho Que praticamente começou Com o microfone Na rádio difusora Ao meu lado Prazer Prazer em vê-lo E hoje o Fernandinho Realmente é uma realidade Como na crônica Tanto como Locutor da FM E como fazer um peixão Parabéns Fernandinho Fico feliz Você é um grande camarada Um grande parceiro Claro O ano foi muito bom A felicidade enorme Cobrimos aí Futebol amador Futebol Campeonatos de Cadeirantes Fôlei Quer dizer A TV Brasil Esperança Quem viu hoje Falando com o José Francelino Que felicidade do Zé Quem viu a TV Brasil Esperança Há 5 anos atrás Onde comecei E a gente vê Esse grande público Amigos Empresários aqui Nessa grande peça Está de parabéns Tanto o José Brasilino Como nós Nós apresentadores Vocês Que acompanham O telespectador Que está no outro lado Que estão de parabéns também E a TV Brasil Esperança Com certeza Vai crescer E vai melhorar Muito mais E agora cá entre nós Eu sei que o ano de 2009 Foi maravilhoso Para todos nós O que você espera realizar em 2010 Que não deu tempo De realizar em 2009 Olha eu quero que Em 2010 Seja melhor que em 2009 Melhor Como eu falei As próprias condições Da TV Brasil Esperança A qualidade Cada vez melhor e mais E principalmente Eu quero que em 2010 Melhore A capacidade Do ser humano Entender o próximo Isso que é importante Ser humano entender Nós aqui Estamos a passagem Estamos aqui de passagem E com certeza Você Que está assistindo agora A grande sucesso do Freeway Meu amigo Meu irmão Vander Sabe disso Tau Tau